Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu hoje vou trazer um conteúdo aqui que vai mexer com a cabeça de muita gente. Sobre o título que você acabou de ver aí, sobre a capa do conteúdo. Então você vai ter que assistir esse vídeo até o final para você entender do que se trata. Mas antes deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, se você não for inscrito compartilha e não deixa de ativar o sininho. Então pessoal, eu tenho certeza que tem muita gente perguntando aí sobre a situação da Carla e sobre a situação da Janaína. Tem muita gente chegando no canal agora que não conhece a história dessas duas mulheres. Ambas fantásticas, ambas maravilhosas. Parece até que é uma competição entre as duas, porque tem gente que puxa, né? É ali, né? A sardinha para o lado da Carla, outros estão puxando pelo lado da Janaína. Mas aqui, pessoal, tem coisas na vida da gente que a lei da natureza não se explica. Mas eu quero dizer para vocês que o Eliseu Silva TV e o Wellington, eles explicam. Mas eu vou falar aqui em nome de Eliseu Silva TV, porque tudo isso já está registrado aí no e-book do Eliseu, né? Então já está registrado todo esse conteúdo do qual eu vou falar hoje. Se você tiver tempo, passa lá, vá assistir os vídeos que você vai conhecer esta história do princípio ao fim. Pode ser que eu vou pular alguma fase aí, mas não se preocupe. Eu vou contar para você agora. Preste atenção se você quiser fazer também a sua resenha em cima, né? Desses fatos. Então preste atenção. Alguém vai dizer, mas como Carla chegou aqui em primeiro lugar? Chegou antes de Janaína? Muito tempo de Janaína. Janaína está lá morando naquela casinha, está fazendo isso e aquilo. A Janaína já chegou, já está morando na casa boa e de repente a Carla está lá e a Janaína já ganhou terreno, já vai começar a construir uma casa para a Janaína. Pessoal, mas prestem atenção. A Janaína, ela chegou depois. A Carla chegou muito antes. E ainda tem ainda uns fatos que vocês precisam de saber. Carla, quando chegou aqui no canal, Carla chegou pedindo socorro. Eliseu, por favor, me socorre. Eu estou para ser despejada e eu preciso da sua ajuda. E quando Eliseu chegou lá, Carla estava em prantos. Carla ia ser despejada, porque a casa de Carla estava numa condição que, sinceramente, muito triste. Carla não tinha com o que se virar para se manter. E de repente Eliseu chegou, colocou a coisa para andar. E de forma que, como diz ele, ele não está ali para poder ficar levando só a cesta básica para as famílias. Ele está ali para poder dar os primeiros socorros e depois ensinar a própria pessoa a pescar. E é isso que tem acontecido no canal do Eliseu Silva TV e do Eliton. Então, ele deu a dica, Carla falou o que ela gostaria de fazer, aquilo que ela sabia fazer. E hoje nós podemos contar que Carla é uma pequena empreendedora, que daqui a pouco ela vai ultrapassar as fronteiras. Porque a menina, ela é inteligente. E eu quero mandar um recadinho para a Carla aqui. Eu espero que ela esteja assistindo este vídeo. O Eliseu também, o Eliton, e eu vou pedir, por favor. Eu quero ensinar a Carla a ler. Eu quero alfabetizar a Carla. E, se possível, me manda via WhatsApp o telefone dela para a gente conversar. Porque eu tenho certeza que ela vai aprender a ler. A alfabetização, eu vou dar uma força para ela aqui. Porque depois o resto a gente conversa. Gente, eu moro a quilômetros de distância. Há milhas de distâncias. Mas, hoje está tudo fácil devido à tecnologia. Então, eu quero que a Carla saiba que eu estou aqui pronta para dela a mão. Para que ela possa continuar sendo essa pessoa linda, maravilhosa. Que, antes, ela chegou oprimida aqui no canal. E, agora, ela está... Ela consegue sorrir. Ela consegue mostrar a sua alegria, né? Mas, a gente sabe que falta alguma coisa. E ela, breve, breve, eu tenho certeza que ela vai começar a aprender as primeiras lições. Então, é o seguinte. Carla chegou nessa condição. E a Carla, hoje, já está se mantendo. Mantendo a casa dela, né? Ali, as crianças dela. Com aquilo que ela propôs em fazer. Que é fazer os pastéis, coxinhas, salgado. E está se mantendo. E ela não paga aluguel lá. Eliseu chegou, pegou aquela casa que estava, né? Numa condição que não dava para ninguém morar. Eliseu chegou, fez limpeza da casa. Colocou móveis. Fez algo diferente. Porque Carla estava numa situação muito delicada. Mas, então, hoje, Carla está sorrindo, feliz. Já tem o seu próprio negócio, né? E, daqui a pouco, ela vai chegar lá. E a Janaína, todo mundo, né? É um caso mais novo. E a Janaína, você sabe que ela foi encontrada pelo Eliseu. De forma que a Janaína, ela está um pouquinho mais arredia. Um pouquinho mais assustada. Porque o Eliseu chegou assim para ajudar. Foi diferente da Carla. Que a Carla pediu socorro para o Eliseu. Que ela já conhecia Eliseu e o trabalho do Eliseu. Janaína não conhecia Eliseu. Não conhecia o trabalho do Eliseu. E, de repente, Eliseu chega lá. Eu quero te ajudar. Vou fazer isso e aquilo. E vou te tirar desse lugar. Ela deve ter pirado as ideias, né? Agora, está ruim aqui. Mas, ele está falando que vai me tirar daqui. Vai me levar para um lugar. E, depois, o que vai acontecer com a minha vida? Então, a Janaína ficou perdida por muito tempo. Porque ela não acreditava naqueles dois rapazes muito novos. Então, ontem, né? Quando eu vi o vídeo, eu vi que ela abriu o jogo. Até então, ela estava com o pé atrás com os dois. Porque ela não acreditava naquilo que estava acontecendo. Ela não tinha fé suficiente para ver o que ia acontecer. E, agora, na hora que Eliseu foi lá, mostrou o terreno para ela. E que vai começar na próxima segunda-feira a construção da casa dela. Ela já começou a ficar mais alegre. Ela já começou a sorrir. E, no entanto, ela já começou a olhar lá para o terreno e já vê lá no chão. Um terreno lindo, maravilhoso, bem grande. Ela já começou a ver vestígios da horta dela. Que ela vai plantar ali as hortaliças. Por outro lado, o marido já via algo diferente lá também no quintal dele. Então, já começaram a planejar. Então, já começou a abrir a mente para tantas coisas que estavam no pensamento deles. Então, agora, Eliseu realizando aquele sonho. Então, agora, ela começa a cair a ficha. E, graças a Deus, tudo está chegando no devido lugar. E, como diz Eliseu, a Janaína está trazendo um custo mais alto para ele. Por isso, ele tem pressa para tirar a Janaína daquele lugar. Para colocar ela dentro de uma casa. Porque, aí, eles vão se virar. Eles vão continuar ajudando, mas será um gasto menor. Enquanto, também, a Carla já está na condição dela tranquila. A Carla tem um gasto menor com a Carla. De forma que dá para esperar um pouco mais. Porque ela está bem ali. E, só sei que, depois que terminar a casa de Janaína. Aí, já vai partir para a construção da casa da Carla. Porque, até então, vocês observam que a Carla está totalmente tranquila. Ela está na paz. Porque ela sabe que basta ela dar um toque lá. Que Eliseu já está lá, mas o Elitor, para socorrer ela. E, nada tem faltado para a Carla depois que ela tem conhecido os meninos. Até o psicoemocional dela está melhor. Porque ela sabe que ela conta com o apoio deles. Independentemente daquilo que ela tiver necessidade. Seja na saúde, seja na alimentação. Qualquer coisa, ela sabe que ela pode contar com eles. Que ele está pronto para ajudar. Então, pessoal. É o meu conteúdo de hoje. Não posso esticar muito. Mas, espero que vocês tenham gostado. E, que vocês deixem os seus comentários aí. E, no mais, eu tenho certeza que, breve, breve. A gente vai ter mais conteúdo. Para poder expor aqui no canal para vocês. Beijãozão. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.